Gente, olha o móvel que minha mãe deu pra Lucas, olha. Aí o Bernardo tá montando aqui, né Bernardo? Olha, o Bernardo ganhou essa lancheira aqui do... É, é... Como é que chama, Jason? É, é... É, lobo. Lobo? É, olha cá. Minha craft é do super-homem. É, uma carinha, nossa gente... Isso é pra ver ainda. Nossa, gente, também tinha... É, é, uns que abrem também tinha smartphone. Ih, ganhou o ovo da Cacau Show, olha. Com a bolinha. Que chique, olha. Então eu ia ganhar os peixes, pera que eu vou mostrar. Olha lá. O vermelho é o Matheus, o azul é o Matheus. Segura aqui, assim. Isso, assim. Caindo. Gente, diz que não... É, que vai chegar a tua mãe, acabou. Mas só tem alguns lá. Aí diz que... É, se colocar... É, e daí não acorda, dá choque, gente. Essa água. Porque aí pode estar com preguiça, né? Você sabe. Gente, minha mãe tá aqui. A gente vai fazer um empadão agora. Gente... Uma toque de frango, né? Gente, olha o que eu consegui. Agora, uma pedra de água de vela. A luz voltou agora, gente. Deu de cinco e meia que a luz tinha acabado. Não, mas não quer quebrar. Fica duro, né? E a luz acabou. E a gente só fez a luz até agora. Nós toda... Aqui agora tá acabando luz todo dia. De folha, praticamente, todo dia. Eu tô exagerando falar, mas... Toda semana acaba a luz. Aí agora a gente vai fazer. Já oito horas. A gente achou que nem ia fazer mais, né? Porque acabou a luz, desanimou. A luz voltou. Gente, a gente tá fazendo empadão. Aí eu vou... Minha mãe tá fazendo a massa aqui, ó. É o leite que eu tô... Vou dar a panela aqui. Olha. Se vocês fizerem a receita de empadão, da porta, é só vocês pedirem no comentário que a gente... Dá vocês, tá bom? A gente vai fazer torta de frango com requeijão. Aí pode ajudar mais, gente. Aí a gente coloca o requeijão inteiro. Pra ficar mais cremoso, né? Aí, gente, olha. Ficou pronta o requeijão aqui. Agora eu vou colocar aqui. Minha mãe vai fechar a massa pra... Porque eu não sei fechar nem abrir, não. Eu não sei abrir a massa, né? Deixa eu ir pra cima, seu irmão. Vamos ver. Ficou pronta. Ficou pronta. Obrigado. Oi, gente. Hoje eu tô fazendo bolinha de queijo, mussarela. Aqui, ó. Fazendo bolinha de mussarela. Faz a bolinha. Depois abre aqui e coloca a mussarela. Aqui, ó. E fecha. Olha o tanto que eu já fiz. Agora a gente vai passando leite. Na carinha de rosca. E vamos fritar. Depois a gente comer. Já aceita? Olha, gente, o tanto que deu. E as bolinhas tão grandes, ó. Não é bordinho pequeno, não. Agora a gente vai fritar. Olha, gente. Eu tô fritando aqui. Olha, não é porque eu vou por dentro, olha. Aqui, ó. Olha. Gente, hoje nós tô fazendo esse bolinho aqui, homenagem à minha cunhada Boris, que é o aniversário dela. Parabéns, Boris. Parabéns pra você. E vou comer um bolinho em sua homenagem. Que Deus te tenha muita saúde, muita paz. Muitos anos de vida. Gente, eu vim aqui finalizar o vídeo. É, depois da gelatina. É. Os dois vai depois desse. São três. Mas o celular tá descarregando, então o flash tá... Não tá sem flash, então eu puxo aí meio escuro, tá, gente? Eu vim só despedir de você. Mamã, mas aí ela pode colocar... Fazer algum jeito pra ficar... Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.